Boa tarde. No aniversário da cidade de São Paulo, dia em que o Ibovespa não operou, o movimento vendedor tomou conta das principais bolsas de valores mundiais nesta terça-feira. A versão ao risco dominou diante de informações negativas provenientes dos Estados Unidos e da Europa. Hoje foi revelado que os preços de imóveis residenciais norte-americanos caíram 1,6% em novembro de 2010 em relação ao mesmo mês do ano anterior. O número mostra que a atividade no setor imobiliário no país segue fraca. O clima de cautela entre os agentes não foi nem mesmo revertido com o indicador econômico que superou as previsões dos analistas. A confiança dos consumidores no país aumentou para 60,6 pontos em janeiro deste ano, contra 53,3 pontos obtidos no mês anterior. O mercado também esteve atento às safras de balanços trimestrais. Dentre as companhias, destaque para Johnson & Johnson, que registrou lucro de US$ 13,3 bilhões em 2010, representando um crescimento de 8,7% quando comparado com o ano anterior. Lembrando que hoje iniciou a reunião do Federal Reserve sobre os rumos da política monetária no país. A decisão será divulgada amanhã. Já na Europa, os investidores se decepcionaram com o desempenho do PIB do Reino Unido. A economia teve retração de 0,5% no quarto trimestre do ano passado, ante avanço de 0,7% nos três meses anteriores. Economistas previam a expansão de 0,5%. Desta forma, os índices acionários do velho continente terminaram em baixa. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires registrava há pouco declínio superior a 1%. E no Brasil, os mercados de renda fixa e acionário permaneceram fechados diante de feriado local. Mas no câmbio, o dólar comercial encerrou o pregão em alta e acabou vendido a R$ 1,67. E nas commodities, os preços do petróleo operam com recuo no mercado internacional. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho